Estava tudo programado para ser um dia perfeito. Cristiane se sentia pronta para dar à luz. A família toda acompanharia o parto e seria testemunha do dia em que chegaria a este mundo uma nova vida. Mas em questão de minutos, tudo parecia desmoronar e no lugar de uma nova vida chegou o risco iminente da morte de mãe e bebê. O vale da sombra da morte nunca pareceu algo tão real. Conheça comigo esse testemunho. Olá Cristiane, vá, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Saber que você também tem histórias para contar desse Deus maravilhoso. Mesmo que passemos pelas lutas e dificuldades, mas também saber que fomos resgatados com amor e graça. É de realmente não perder a oportunidade de falar, não é isso? Fica à vontade. Privilégio, que privilégio poder falar do nosso Deus. Uma honra. Fala um pouquinho de você, da sua história, quem você é, dessa história que nós chamamos agora, desse parto, se é do primeiro filho ou filha. Fala um pouquinho. Eu nasci num lar cristão e desde criança nós somos convidados a conviver com Deus relacionável. Então, nossa vida, eu falo nossa porque eu nasci numa família com quatro irmãs, com idades próximas e nós vivíamos coisas semelhantes à nossa vida cristã. Nossos cultos lá eram sempre quentes, servorosos e a gente estava sempre orando pela família, pelo futuro marido, né? E eu tinha um sonho de criança que era ser mãe de muitos filhos. E aí, quando eu conheci meu esposo, o Antônio, ele também tinha um sonho de ter muitos filhos. Nós chegamos a um número de quatro, foi uma ideia muito legal. Chegamos a comprar uma aliança com quatro pedrinhas. Nós sonhávamos, né, com essas crianças. São quatro filhos planejados, sonhados e fazia parte de planos muito profundos em Deus. É muito interessante você, uma moça tão jovem, no tempo atual, desejar ter quatro filhos, sendo que muitos não querem ter nenhum. Isso era espelhado, talvez, na sua referência positiva na sua casa, de ter quatro irmãs e viverem tão em paz? Foi ótimo, foi ótimo. Foi muito bom, nós crescemos, somos muito amigas e é maravilhoso. A gente vive em comunidade, cresce em comunidade, então o bem vira um bem comum, né? Então é muito bom, é muito agradável. Gostei da experiência e o meu esposo também vinha de uma família com muitos filhos. E também tinha essa coragem para ser seres vivos. Passa bem por aí, coragem para ter quatro filhos. E uma vida com Deus. Isso. Porque, de fato, é ele quem sustenta a família, né? É o nosso Deus. Você casou cedo? Casei, casei com 18 anos. Meu esposo tinha 20. E o nosso planejamento familiar era maravilhoso. Nós teríamos que ficar, então, dois anos sem ter filhos. Nesse período a gente não tinha televisão, porque a gente tinha um propósito de ficar bem unido, conversar bastante. E, então, assim foi feito. Porém, depois do primeiro filho, eu tinha 21 anos, quando nasceu o Gabriel. Foi um parto abençoado. E quando o Gabriel tinha oito meses, surpresa! Vem a Karen. Então, assim, a gente tinha um projeto de ficar cinco anos sem ter filho, depois outro. Porque a gente começou cedo para terminar, né? Mais tarde, com uma diferença boa. Mas Deus tinha planos melhores. Foi muito bom do jeito que foi. Foram bem próximos os partos. Então, nasceu a segunda filha, a Karen. E na terceira filha, a gente teve esse episódio, que foi maravilhoso. Mas eu queria contar uma coisa que eu acho interessante. É que essa comunhão com o Senhor, como é legal isso, né? É tão gostoso. Esse Deus, Ele está vivo. Ele é relacionável. Ele é maravilhoso. Ele fala. E, de fato, como diz, né? Salmo 19, 1. A gente vai ver todos os processos, né? Da manifestação da glória de Deus. Tudo, a natureza está anunciando Deus, Deus está falando. E é lindo. Eu vivi esse momento de estar, por um período da minha vida, buscando o mais intensamente. Nesse período que eu estava noiva, antes de eu casar, eu arrumava a cozinha, lavava a louça rápido e ia para o quarto. Adorar, buscar o Senhor. E não é que Ele vinha? Ah, era tão gostoso. Ainda é, mas eu tinha mais tempo naquela época para ficar bem à vontade. E, às vezes, ia uma tarde inteira, lendo a Bíblia e adorando o Senhor. E, em um desses momentos, eu tive uma visão que me trouxe muito temor. E isso, eu fiquei um pouquinho, assim, preocupada. Na visão, é difícil explicar uma visão, né? Mas, na visão, eu via uma primeira barriga, ela evoluía, ficava bem bonita, redonda. E aí, o bebê saía, nascia, corria, brincava. Na segunda barriga, também, esse bebê saía, corria. Na terceira barriga, esse bebê não corria. Ele ia para uma fila, com vários outros bebezinhos, vestidos de branco, já indo para o céu. Voltando, subindo para o céu. Essa visão, você teve, você ainda solteira. Solteira. Então, eu guardei isso. E eu temia o Senhor. Eu sempre soube que a voz do Senhor determina coisas. E eu tive um profundo respeito. Eu sabia que eu, nem ninguém, poderia fazer com que o Senhor mudasse de ideia. Mas, não deu vontade de você, então, não engravidar da terceira gestação? Então. É. Já que eu sei que no terceiro vai dar problema, então, Deus, aqui, vamos combinar um negócio. A gente para na segunda, até o segundo estava ok, né? Eu fui na margem da dúvida. Eu fiquei, assim, um pouco sem entender, sem interpretar muito bem essa visão. Entendi. De duas, uma. Eu tive um pouco de receio de pensar que, talvez, essa criança, ela fosse uma criança especial. Então, de maneira alguma, eu deixaria de ter uma criança por ela ser especial. Claro. Então, poderia ser uma criança ingênua, né? Que crescesse ali, muito pura, como um anjo, né? Entendi. Então, seria muito bem-vindo. E, em segundo plano, em segunda ideia, outra uma explicação, né? Seria o fato dessa criança nascer e morrer logo em seguida. E ir puramente, né? Para o Senhor. Então, em todo o tempo, eu ia bem dizer o nome do Senhor. Eu não tive esse receio de não engravidar. Até mesmo porque, dentro dos meus anos, eu estava evitando e fazendo tudo direitinho. Só que não. Foi maravilhoso, assim. Nós tivemos, então, nossa terceira gestação. Foi super tranquila, o período, o processo de gestação? Um detalhe interessante foi o nome do bebê. Porque foi um fator que, para mim, foi importantíssimo, crucial. Meu filho mais velho, muito mais velho, ele tinha três aninhos nessa época. Ele ia fazer três aninhos, porque ele fez três anos e, uma semana depois, nasceu a terceira filha. Foi tudo muito pertinho mesmo, né? O Gabriel, ele já era muito falante. E ele falava, mamãe, Deus me falou que você está grávida de uma menina. E eu falei, ô Gabriel, não é. Porque, assim, a médica que fez um traço, ela falou que era um menino. Provavelmente, ela tinha quase 100% de chance ali de ser um menino. E eu confesso que eu sempre me lembrava dessa visão. Eu acho que eu freio um pouquinho a questão daquele afeto, mãe e filho ainda, né, no útero. E eu tive um pouquinho de medo, tentando me resguardar de sofrimento, né, vindouro. Deixa eu esclarecer um pouquinho para quem está em casa. Na terceira gestação, podendo ser verdade ou não a visão que Deus tinha te dado, podendo acontecer mesmo de uma das verdades dessa visão ser a morte dessa criança logo que nascesse, você tentou não se apegar a esse feto enquanto ele estava se desenvolvendo, é isso? Eu orava, sabe, clamava o Senhor, ungia a minha barriga e agradecia. Eu não tinha, assim, essa liberdade nesse relacionamento com o Senhor, de falar, Senhor, permita de fato que tudo vá bem, né? Eu sabia no fundo, no fundo, que a palavra final viria do Senhor. E eu haveria de conhecer essa palavra final, né? E, então, no início da gravidez, foi até um pouquinho precoce, houve essa palavra que seria um menino, amém, glória a Deus, porque eu também tinha enxovalde dos dois, né? Tinha roupinha de menino e de menina que poderiam ser reaproveitadas. Aí o Gabriel vem e fala que é menina. É, mãe, Deus me falou. Eu falei, como assim, Biel? Deus me falou que é uma menina. Eu falei, amém, né? Então, vamos ver esse mistério. Então, quando foi no sétimo mês, a gente foi fazer o ultrassom morfológico, que é aquele ultrassom mais demorado, mede a oxigenação do cérebro do bebê, do cordão. E aí, terminando, aí já era uma médica conhecida, a doutora Juliana, falou assim, ai, Cris, não tem nome essa criança, não? Essa menina linda? Eu, como assim, menina? E eu vi, era realmente uma menina. Cheguei em casa gritando, falei, Gabriel, Gabriel, uma menina. Aí ele, mãe, Deus já tinha me falado. Ah, bonitinho. Falei, desculpa. E aí, eu fui aproveitar o profeta, né, que estava no manto. Falei, daí, conta para a mamãe. Deus te falou o nome? Porque para menino tinha, para menino não tinha. Aí, ele falou. Ele falou, mãe. Falei, olha, eu vou anotar, né? Qual o nome que Deus falou, Biel? Aí, ele, vai chamar menina. Aí, eu, ih. Ele não entendeu, ele é criança demais. É, eu fiquei assim, meio confusa. É, deixei para lá. Só que, interessante que, nesse período, com os afazeres, crianças, essa série de coisas, assim, a gente também tinha um comércio, era tudo muito corrido. Eu meditava sempre à noite, sempre lendo a palavra à noite. E aí, eu fui ler, aonde? Marcos 5, o Senhor vai curar a filha de Jairo. E ele declara, Thalita Cume, em aramaico, né? Era menina. Thalita significa menina. Significa menina, em aramaico. E eu fiquei tão feliz, e o marido já estava indo dormir, eu acordei, e ele já tem o nome, é verdade. Vai ser menina mesmo. Vamos colocar Thalita, menina em aramaico. E aí, a gente mudou, não colocou como, colocou Benin, francês, que é abençoada. Ficou menina abençoada. E esse nome foi fundamental para um processo que eu vou contar daqui a pouquinho. Vamos continuar, então, lá no dia do parto, né? Que dia difícil, porque na semana antes do parto, eu tive uma sensação, assim, eu não confio muito em mim, né? Eu fico, assim, um pouco a pensar que sempre você imatura em relação às coisas da fé, tem muito para aprender. Mas eu tive uma sensação de morte muito estranha. Eu tive uma visão também, então, orando, eu orava, repreendia aquilo, mas no fundo, no fundo, eu também sabia que ninguém podia ir contra a vontade do Senhor, se Ele determinasse. Então, me preparei para partir, e me preparei também para não partir. Como assim se prepara para partir? Eu arrumei a casa todinha, pensei, meu Deus, se a minha mãe vier aqui, depois que, né, se der errado o parto, quero que ela tenha orgulho de mim, e as minhas irmãs. E arrumei tudo, deixei tudo organizado para aquele momento, se viesse acontecer, conversei com o meu marido, ele só ria. Ele, ah, eu tive medo da segunda, mas agora eu não tenho medo, porque o Senhor foi fiel. E ele vai ser fiel, vai dar tudo certo, falei, amém. Tipo, nem dá para compartilhar essas coisas profundas com você, né, porque ele tinha uma fé muito grande, e realmente, né, me deixou também acreditar que ia dar certo. Dormi bem, de domingo para segunda, segunda-feira, 19 de novembro de 2007, fui para o hospital, cheguei lá, a família já estava lá, e todo mundo assistindo no Mineirinho, né, uma salinha ao lado da sala do bloco cirúrgico, lá no vidro, minha família, todo mundo lá curtindo, meu marido do lado de dentro, filmando, e aí estava tudo bem, eu tinha esquecido desse medo de morrer. Foi quando, de repente, eu vi que estava dando errado. Eu senti a sonda sendo colocada, eu mexi as pernas, eu estava sentindo realmente tudo mesmo. E aí minha mãe já começou a perceber que estava dando algo errado, né, eu comecei a ficar um pouco roxa, comecei a sentir muita dor, porque a anestesia tem uma forma vulgar, assim, meio de falar, deu ilha. Ela foi para um ponto do meu corpo e não foi para o lugar correto. Então, como já estava com o cateta, foi feita a aplicação de outras vezes, mas realmente não deu efeito. Eu sentia o lado esquerdo todo da minha barriga e já tinha iniciado o corte. A dor foi muito forte, eu fui e voltei muitas vezes, muitos dias mais. Coloquei a mão na barriga e me amarraram e meu esposo teve uma atitude estratégica de fingir que não estava lá. Ele ficou realmente paralisado, filmando, para que não lembrassem que ele tirassem da sala, ia ser pior, né? Ia ali orando, minha família também não foi retirada daquela sala, eles começaram a chorar. Minha mãe ficou mal e foi um momento muito difícil. Entre idas e vindas eu pude perceber o poder da salvação. Naquele momento eu me lembrava de uma canção do Viniart que falava Me renda aos teus pés por tudo que tu és, Jesus meu coração é para sempre teu. Ali nada valia mais, nenhuma certidão de imóvel, carros, posses, nada. Eu lembro que eu tentei ver os meus dois filhos, a Kerem e o Gabriel, para despedir deles pelo vidro e eu não consegui. Eu só podia me lançar diante do Senhor e para a glória de Deus ali começou o meu bônus. O Senhor não me levou, ele me deu uma visão também maravilhosa, ele me deu um legado, um chamado, uma direção e uma filha. Terminado o parto, passado o processo, eu fiquei mais dias no hospital, a decisão foi de dar uma anestesia geral. Eles teriam então dois minutos para finalizar o procedimento, para que não entrasse nela, Natalita, o parto, a anestesia. E paralisasse o coraçãozinho dela, mas deu tudo certo. O parto foi pela manhã, ela dormiu o dia todo, acordou a noite, mas saudável. Nós fomos para casa, estava tudo bem, então eu entendi que ali Deus já tinha dado um livramento, fiquei vibrando, né, aquela visão lá da época de noivado. Então tinha acabado, Deus interviu, foi maravilhoso. Só que não, a gente teve uma surpresa no teste do pezinho. Ela foi diagnosticada com fibrose cística, fizemos uns novos exames, mais uma vez confirmada. Essa é uma doença genética e também crônica, ela pode afetar vários órgãos. É uma deformação no gen, que é causada pela combinação, né, dos dois, do pai e da mãe. E aí ela vai fazer com que a criança produza muito muco, muita fibra. A mucosa, como no do catarro, né, vai tampando os alvéolos do pulmão e do pâncreas. Então ela não respira bem, o pulmão consegue ter essa elasticidade para respirar muito bem. E também envolve o pâncreas, tampando toda a funcionabilidade de receber as enzimas, vitaminas. Então, criança ou adulto, quando é diagnosticado, ele vive um procedimento de comer muito e absorver quase nada. Então, eu não... quando o médico, o hospital, né, que eu fiz no mesmo hospital o teste do pezinho, eles me ligaram e falaram, você pode vir aqui e refazer os exames? Eu falei, ok. Se suspeitas me chamaram, se tivesse confirmado, eles iam me chamar também. Só que eles não eram responsáveis pelos exames. Eles só tinham que confirmar. Eu que tinha que buscar, eu não busquei. Então, com cinco meses, a Thalita já tinha muitos problemas respiratórios. Nós não dormíamos bem. Nós intercalávamos. Eu dormia uma hora, meu marido dormia outra hora. e ela chorava muito, não ia no colo de ninguém. E foram dias muito difíceis. Cinco meses muito difíceis. Até que a médica falou, olha, Cris, eu não consigo achar o teste do pezinho dela. Eu estou suspeitando de algo que é diagnosticado no teste. Eu falei, você não vai achar porque eu não trouxe. Aí eu contei o que aconteceu. Ela, por favor, traga com urgência. E aí, rapidinho, meu marido foi lá no hospital, pegou o teste e estava confirmado. A Thalita era fibrocística. De 0 a 40 é negativo, de 40 a 60 é indeterminado. A Thalita tinha 187, 190 alguma coisa. Ela tinha sintomas muito reais, muito magra, muito pequena. Não desenvolvia. Com cinco meses, ela usava macacõezinhos, assim, de recém-nascido. E o Senhor a curou completamente. Que benção! Totalmente! Glória a Deus! Totalmente! Esse Deus relacionável, mais uma vez, manifestou o seu amor. Eu, de fato, confesso que eu não queria tanto, mas o nome da Thalita foi muito especial. O fato do Senhor ter curado a filha de Jário, declarando, né, menina, levanta-te, Thalita, come, fez com que a igreja, o corpo do Senhor se manifestasse e clamasse. Então, no interior de Minas, os familiares do Antônio, meu esposo, né, eles oravam lá em resplendor, fazendo relógio de oração, na nossa igreja. Igreja de vários lugares que nem nos conheciam, estava orando pela Thalita. Ora a Deus! Aqui na Rede Super oraram pela Thalita, não seriam felizes. Eu falei, Jesus, obrigado! O corpo do Senhor se manifestou. Meu esposo chegou a orar um dia, falando, Senhor, eu prefiro que o Senhor troque. Me dê a enfermidade da Thalita e dê a minha saúde a ela. Foi quando o Senhor o levou em Isaías 53, declarando que o Senhor já tinha vindo. E ele já tinha levado sobre ele as enfermidades. Então, ele tomou posse dessa cura e no outro dia ele ligou para a médica, ele teve certeza absoluta que a Thalita havia sido curada. Nós chegamos no culto no domingo, à noite, nesse dia mesmo do Isaías 53, quando nós chegamos, Deus tinha dado um sonho para a nossa pastora, a pastora Alana, naquela época em que a Thalita estaria no colo de alguém. Eu falei, gente, só um milagre, porque ela não vai no colo de ninguém. E essa pessoa estaria dançando com ela no culto. E realmente, ela foi para o colo da Isabel, a moça da dança, ficou dormindo enquanto a moça dançava e nós tivemos essa convicção. Senhor, curou Thalita. Então, fomos solicitar o exame, a médica falou, olha, não precisa, ela estava super atrasada para o tratamento, precisava de balão de oxigênio, entraria para a fila de transplante para o pulmão. E nada disso foi necessário, porque a médica falou, olha, não, Antônio, eu não quero outro exame, está atrasado, ele falou assim, olha, eu te peço uma vez, um exame. Se ela não tivesse sido curada, porque eu tenho certeza que ela foi, eu vou em todos os países do mundo, eu vou onde for necessário para a cura dela. Eu vou fazer tudo, mas eu tenho certeza que ela foi curada. E a médica, ah, tá bom, eu vou mandar, mas Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Ele falou, eu creio que ele fez. E aí, quando saíram os resultados dos exames, que foram mais específicos, né, que é o teste do suor, um saiu 0,8, o outro 0,9. Glória de Deus. Para a glória de Deus, Thalita Beni, totalmente curada, hoje uma menina forte, puro músculo, luta jiu-jitsu. Alegre, ativa. É, 12 anos, vai fazer 12 anos, muito feliz, muito alegre, intensa, desbravadora, uma menina destemida, com a força de um gigante dentro dela, cheia de divisões e chanadas de Deus, vida com Deus, doida para pregar o evangelho. Tive o quarto filho e cheguei a uma grande conclusão, que Abraão foi o pai da fé, porque ele confiou no Senhor para ter uma família. E para se ter uma família plena, só se tem o Senhor como fundamento dessa família. É um Deus que cura gripe, dor de cabeça, que cura relacionamentos, que cura pessoas, que estabelece, mesmo quando nós não temos fé, quando naquela época eu não tive. Naquela época nós trabalhávamos com flores, nós tínhamos uma floricultura, e eu ficava imaginando qual orquídea eu ia colocar no caixão da Thalita, por achar que o Senhor havia determinado a sua morte. Mas o Deus relacionava, apenas havia mostrado que algo sobrenatural havia de acontecer. Se você tivesse visto esse exame do pezinho logo que nasceu, você consegue imaginar o que teria sido da sua fé, do seu comportamento para com a filha? Eu acho que eu só sofreria mais. Eu ficaria esses cinco meses sofrendo bastante, porque o teste sai com dez dias, mais ou menos, de vida. Então, eu acho que eu ia... Porque, assim, para mim era imutável, eu acreditava mesmo que o Senhor, Ele era relacionável, mas até certo ponto, Ele não poderia te avisar de um perigo iminente, sabe? Ele poderia só dar sentenças. Mas, a partir dessa situação, eu pude crer que Ele está muito perto, ao ponto de te avisar. Tipo, olha, vai ter uma pedra, mas você vai usá-la para edificação. Glória a Deus. Cristiane Vaz, muito obrigada por ter vindo ao programa. Amém. Testemunho, realmente, eu sei que você tem vários, inúmeros. Eu te conheço um pouco e sei de algumas das poucas histórias que você tem de experiência com o Senhor e de milagres. Mas, que você continue falando do poder desse Deus maravilhoso, relacionável. Amém. Que você ensine pessoas também a buscar esse Deus, não apenas as coisas que Ele pode oferecer, mas o relacionamento com Ele. Você é linda, sua família é linda. Amém. E realmente reflete a luz de Cristo. Parabéns, Deus abençoe. Amém, obrigada, muito obrigada. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem sabe assegurar sobre a sua reação emocional ou física diante de uma situação inesperada? Principalmente, se a situação for completamente desconhecida, quem é capaz de descrever o que faria antes dela acontecer? Acredito que ninguém. O máximo que pode fazer são conjecturas da sua reação, baseado em experiências parecidas vividas naquele momento. Isso porque, por mais que eu deseje descrever para você uma experiência vivida por mim, essa nunca terá, no meu discurso, todas as marcas que eu abstraí e nem a sua percepção sensorial será capaz de captar todas as emoções que eu senti, sendo que isso é desconhecido por você. Por exemplo, quem já pulou de paraquedas uma vez, sabe como é a sensação e a adrenalina gerada na hora do salto. Mas os inexperientes não dimensionam essa aventura. Mesmo que eu desenhe, bata foto, coloque um ventilador potente para simular a força do vento, nunca será a mesma sensação. Se você nunca transitou por um vale, não conseguirá dimensionar, por exemplo, a profundidade, a altura, a largura que ele possui. Com isso, não fará ideia do tamanho da fé de Davi ao relatar nesse versículo sua posição de confiança, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Por isso que, por muitas vezes, alguns salmos nos parecem mais poesia do que sofrimento ou fé. Porém, os que estiverem nesse lugar de quase morte, compreendem imediatamente tudo o que está envolvido diante do que parece ser uma simples dor. A intenção desse texto não é a de paralisar na dor, ao contrário, é de falar da misericórdia, bondade e graça de Deus. Depois de ter passado pelo vale, ao ser retirado de lá, essa pessoa terá sua fé aumentada, porque sabe de onde foi resgatado. Diante disso, na possibilidade de ser levado a outro vale, ele terá na vivência anterior a experiência da crença e do livramento, pois o mesmo Deus que acudiu no passado é o mesmo que agirá na necessidade futura. Portanto, essa classe de pessoas sabe antecipar sua reação ao inesperado, porque não será tão desconhecido assim. Diante das novas lutas, não deveríamos nos preocupar com o vale propriamente dito, mas como será nossa postura de fé em meio a ele e a nossa confiança em Deus depois de sair dele. Persevere e saia do vale descrevendo o tamanho do amor e misericórdia que ele teve por você. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.